Olá, vamos começar então mais um bate-papo aqui, de rádio a lista. Deixa eu convidar aqui o Hélio, né? Boa noite. Boa noite. Eu achei que estava um pouco baixo o teu som. Estou ajustando aqui o som. Acho que no celular, não sei se no fone fica melhor, mas acho que não, né? Está muito baixo. Muito baixo. Agora eu aumentei aqui. Melhorou. Você já botou o fone de ouvido aqui também. Eu acho que era o meu celular. Eu aumentei e ficou bom. O seu celular está devagar. Deixa eu botar o fone de ouvido aqui. Está me ouvindo? E agora? Melhorou? Está ótimo. Eu não vou gritar muito, não. O que está por aqui, já o pessoal vai começar a chegar, né? A gente está no Facebook também. Celso.freire. Ponto 3. Tinha um 3 aqui, eu não sabia desse 3, né? Por que 3? Pois é, eu não sabia disso. Você, Amari, baby. Eu acho que é. Então, a gente já está ao vivo aqui pelo Facebook. Deixa eu ver quem já está por aqui. Kleber, meu irmão já está por aqui também. Francisco Salles. Estou já até entrando aqui no Facebook. Sim, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a aproximação do rádio com os ouvintes, né? Essa boa evolução que teve dos ouvintes com o rádio, né? Essa proximidade toda do diretor, apresentador, também com o rádio, né? E os ouvintes. Isso aí já vem bem desde muito tempo, né? Então, a gente pode... O que foi que eu estou dando aqui? Eu não te ouvi. Ah, está muito baixo ainda? Você está falando... Não, agora você falou alto. É que você estava falando muito baixo, muito calmo. Deixa eu aguentar aqui o meu também. Acho que o meu também não está muito bom aqui, não. Sim, vamos lá, então. Eu não estou gritando muito, não. Então, a gente pode falar um pouquinho a respeito... dessa... Vamos dizer assim... Desse encontro, né? Essa relação, né? É, essa relação do ouvinte com o rádio, com o rádio, possivelmente, né? No início, né, Wendt, a gente pode notar, a gente pode ver que antes, né, o rádio quando surgiu e tudo mais, as pessoas ficavam grudadas ouvindo o rádio, né? Como se fosse uma televisão, né? O rádio tinha rádio-novela, Então, as pessoas não tinham contato com os... Vamos dizer assim, com os locutores e tudo mais, né? Depois, surgiram aquelas rádios-nacionais com aqueles eventos ao vivo, né? Com musicais e tudo mais, né? Onde as pessoas poderiam ir nos auditórios, eventos auditórios, aí ficaram mais próximos ali também, né? Os músicos, as pessoas que se apresentavam no rádio, né? Houve essa evolução bem legal. Mas, como a gente é mais desse tempo para cá, surgiu também a questão das cartas, né? As pessoas, assim, correspondiam com cartas, né? Com os locutores, que até é mais recente, né? Vamos dizer assim, até o ano 2000, né? Era carta, através de carta, através de fax também, né? É mais carta, na verdade. Telegrama e carta. Não sei se tu já pegou algum telegrama na tua vida, mas acho que não, né? Você chegou a ver algum telegrama? Não no rádio, mas telegrama, você já ouviu? Já viu algum telegrama? Não, já ouvi, eu já ouvi, né? Mas ver, assim, não, nunca tive esse contato, não tive esse privilégio de conhecer essa época, né? Mas hoje é um pouco mais moderno, né? Hoje as pessoas já têm, às vezes, até o teu WhatsApp, né? O teu número, o ouvinte já tem até o teu contato já pessoal para mandar mensagem, para trocar essa ideia, ter essa relação do ouvinte e do locutor. Da rádio, né, em si? É, da rádio. Mas anteriormente era por carta, né? Então, eu cheguei a fazer meu TCC também sobre ondas médias, ondas tropicais, sobre rádio, na verdade, de modo geral, pelo alcance e tudo mais, do rádio. E eu falei com o Fai Al, falei com muita gente de outras rádios também, da Rádio Clube, né? Foi um trabalho, assim, de um milhão de curso bem legal. E o Fai Al me falou que ele sempre recebia cartas de pessoas de vários estados, né? Porque a rádio ainda pegava em vários lugares, né? E ainda pega, na verdade, ela sintoniza em vários lugares, né? Vários estados conseguem pegar ali no Maranhão, chegar nos países aqui, nos estados vizinhos e tudo mais, né? Mas é bem legal. Ele contava que as pessoas mandavam cartas, pedindo música, fazendo oferecimento e tudo mais, né? Mandando recado. E aí, depois, foi mudando, né? Chegou... Acho que também não pegou essa parte do... Quando entrou a internet, por mensagens, né? Vinha muitas mensagens... Mas também muito precário ainda, né? Nessas mensagens agora. Mas era mensagem mais de... O MSN, né? Também. Mensagem mais... Da internet, as pessoas já estavam um pouco mais na internet, mas, assim, não tinha ainda tanto contato com as pessoas. O e-mail também apareceu, né? Então, as pessoas começaram a mandar e-mail. Além disso, né? Eu ainda tinha o telefone, né? As pessoas ligavam muito. O telefone da rádio mesmo, né? É, o telefone da rádio mesmo. As pessoas ainda ligam, né? Ainda mais quando a rádio faz promoção. Teve um período... É mais quando tem promoção, né? É. Teve um período na Liberal FM que entraram... A secretária, no caso a Ângela, entrou de férias. E eu não lembro por que não tinha uma outra funcionária no local. Aí, como eu sempre trabalhei pela parte da manhã, pediram, né? A direção pediu pra eu atender, pra eu ficar lá dando uma força à tarde, né? Claro que tinha uma, né? Contribuição. Só pra eu ficar, porque não tinha quem ficasse. E foi um momento, assim, que eu entendi muito mais o ouvinte, sabe? O fã. Enfim, a pessoa que ouve a rádio. Porque eles ligam com uma intensidade, querendo participar, como se fosse realmente aquilo muito importante no dia a dia delas. Pra muitas pessoas, isso não é tão importante, né? No caso, não sei se pra você é, mas tem muita gente que fica em casa na companhia mesmo do radialista, daquele locutor, do Caco Barros, de minha mesmo, de sua. Então, assim, ficam esperando a manhã inteira começar aquele programa pra poder começar a fazer as coisas em casa e ficar atento a tudo que falam. Então, assim, eu entendi muito mais depois que eu fiz essa pequena contribuição aí pra liberar a FM. Foi muito interessante. E mais, tem aqueles fiéis mesmo que se não ligar todo dia, se não participar, parece que o dia não foi completo. Isso é muito interessante, olha. É, eu sempre... Aos ouvintes, eu sempre tento, realmente, pegar o que eles estão querendo, informações, músicas, né? Também. Então, os ouvintes, eles têm essa identidade com a gente, né? Eles buscam... A gente, na verdade, é porta-voz deles, né? Das pessoas que não podem, não conseguem resolver, né? Por exemplo, a falta de água, reclamação de música muito alta, festas, né? Que atrapalham a vizinhança. Então, tudo isso, nós somos responsáveis também, nós somos porta-voz com as autoridades, né? Então, eles têm isso muito com a gente. E nessa questão também de música, né? De pedir música, de ouvir. Eles gostam de ouvir, né? O nome deles no rádio também, né? Um abraço, um abraço, um abraço. Eu vou dar um exemplo, assim. A gente acha, né? Que é uma coisa... Tem pessoas que acham, ah, é bobagem, ouvir meu nome na rádio. Geralmente, é mais aquelas pessoas da periferia que gostam dessa... Como é que fala? Dessa tjetagem, né? É, mas não é isso, não. Eu já tive provas de muitas vezes, muitas vezes mesmo, de algum momento, algum momento eu precisar, ou então sem querer, ou então na brincadeira, mandar um abraço para uma pessoa que tem uma condição de vida maior, sabe? Tem um patamar aí mais elevado. E a pessoa... O ego da pessoa é elevar, entendeu? A pessoa gostar, a pessoa achar legal, a pessoa se divertir com aquilo e passar para outras pessoas. Então, assim, ouvir o seu nome no rádio é muito bacana. Eu... A minha mãe, antes de eu trabalhar na rádio, ela era... Ela é, né? Fã do Caco Barros. Ela sempre disputou o Caco Barros, não sabia quem ele era e nada mais. E ela imaginava um jeito, que tu ficava nesse negócio todo do Caco Barros. Quando eu comecei a trabalhar na rádio, ela pediu para mim, ela disse, Wélida, deixa eu ir lá contigo um dia só para eu ver quem é o Caco Barros. Falei, lógico, pode ir lá. Com certeza. Pode aparecer lá, sim. E ela ficou impressionada, sabe? Pode entrar, princesa. Empurre a porta. Ela percebeu que eu estou na live? Ela não sabia. Aí, quando eu falei nesse tom de voz e ela percebeu, pode entrar, ela percebeu que eu estou na live, ela não quer entrar. Mas já viu que você está... Mas já viu que você está num lugar diferente, né? É, estava diferente. Ela sabe que não é assim que eu falo com ela. Geralmente, eu falo de um jeito. Ela não quis entrar. É, a gente fala normalmente, né? Muda o tom da voz. É. Mas, enfim, era isso. Aí, ela pegou e queria muito conhecer, porque ela achava que ele é de um jeito, sabe? Então, muitas pessoas acham isso. A imaginação, né? A imaginação. A rádio vai acabar assim. É. E imaginam que eu sou velhinha. Eu sou velhinha. É mesmo, né? Não, assim, as pessoas imaginam que eu seja uma mulher, por exemplo, né? Como é que posso... Já me falaram muito. A maioria das pessoas me falam. Um mulherão, né? Uma pessoa de 35 anos. Uma pessoa muito séria. E quando as pessoas me veem desse tamanho, toda... Magrinha. Magrinha. 30 anos. É complicado. E vocês já imaginaram? O que falaram de você? Não. Alguns já imaginavam, né? Eu acho assim, eu acho que foi... Eu acho que, vamos dizer assim, para mim foi melhor, né? Eu acho que a... A imaginação. A imaginação foi melhor. A imaginação foi melhor. A imaginação foi melhor. A imaginação não foi tanto, né? Acho que o ao vivo, assim, foi melhor, né? Não foi tão decepcionante, como se diz, né? Mas me fala, o que que falaram? O que que falaram? Imaginei dessa forma. Não, também. Pensei que era mais velho, né? Mais velho? É. Mais feio. Sério? Aí tem tudo isso, mas de um modo geral, assim, é positivo, né? O saldo é positivo. É, também acho positivo, assim. É. Agora, porque antigamente, né? As pessoas falavam pelo telefone. Teve até um caso. Não sei quem foi que contou. Ah, foi Iracema, me contou um caso. Mas eu não vou falar o nome de quem era. que um ouvinte foi lá, né? Viu o apresentador numa rádio, né? A Ação estava em várias rádios. Então, foi numa rádio aí e foi ver o apresentador, né? Que ela queria conhecer o cara, que gostava muito da voz do cara. Aí, quando chegou lá, ela falou, olha, é aquele ali, o apresentador. Quando ela viu, ela teve uma decepção tão grande que ela saiu e foi embora. Nossa! Não falou, é, não falou com o apresentador, com o locutor. Porque a voz do cara era bonita, mas cedo, pessoalmente, não era, né? Tem as situações, assim, bem diferentes. Por exemplo, tu ouves o locutor, a locutora. Aí, você imagina que ela, eu vou dar um exemplo aqui. A Wélida, eu imagino que ela seja muito mais velha, muito mais, assim, um mulherão, conhece a pessoa. E a pessoa é, e eu, por exemplo, sou arrogante, metida e grossa, não dou atenção, a pessoa vai olhar e vai ver, assim, a Wélida, ela não é nada daquilo que eu pensei fisicamente e não é nada daquilo que ela passa no rádio. Aí, eu acho que isso é decepcionante, deve ser frustrante, horrível, né? Então, o que acontece comigo é o seguinte, as pessoas olham e falam, você não é, não está na minha imaginação aquilo que eu imaginei, você não é. Mas você é muito legal, você é da mesma forma, da mesma forma que você é no rádio. Então, as pessoas acabam gostando, né? Mas tem muito isso, realmente, né? As pessoas, elas fazem uma imaginação, mas também tem muito o que é que, na verdade, no rádio é muito simpático e na hora, na hora, trabalhamos com os ouvintes, né? Muito mal educado, grosso, né? Eu não, eu prefiro, eu gosto de tratar todo mundo bem, os ouvintes. Você sabia? Eu vou contar pra você uma coisa que você já sabia, mas eu vou repetir, porque eu esqueci de falar pra você hoje de manhã. Ontem, nós entrevistamos o Panorama Liberal, a minha prima, né? Psicóloga, Tiala Mello, e ela falou depois, ela falou exatamente o que todo mundo fala, Celso. Eu gostei muito da entrevista, vocês me deixaram muito à vontade, vocês deixam o entrevistado muito à vontade. E eu falei pra ela assim, se essa frase, todo mundo que vai na rádio fala pra gente. Não tem ninguém que fale que não fique à vontade. Geralmente, as pessoas chegam, já falei isso pra você, as pessoas chegam mais fechadas, né? Preocupadas como é que vai ser aquela entrevista, com dois jornalistas sérios. Quando começam a entrevistar, a conversar, se soltam. Então, todo mundo fala isso. Isso é legal, a gente já mostra pra pessoa que no ar é a mesma coisa do que faz pessoalmente. É, e também o entrevistado acaba falando mais, falando melhor, Também, falando, dando mais informações, né? Do que você sendo uma pessoa muito séria, que não dá margem para que o entrevistado falhe um pouco mais, drink e tudo mais. As pessoas têm que se sentir mais à vontade, né? Tipo, quer queira, quer não, mas os entrevistados, eles já estão acostumados com rádio e acabam tremendo, né? Realmente, pra falar pra muita gente é complicado, né? Às vezes... É verdade. a gente mesmo, né? Às vezes a gente mesmo não tem muita coisa pra falar, acaba tremendo. É, então você que tá com o ouvinte tem que começar a pensar um pouco melhor sobre o ouvinte, como o ouvinte quer ser tratado, como o ouvinte te admira e quer ser... Enfim, quer ser tratado, afinal. Deixa eu mandar um abraço aqui pra minha mãe, que ela tá lá no quarto, tá assistindo a gente, milagre, tá? Isso é bom, até porque se ela... Seja que é um milagre, vai chover. E estamos precisando de chuva, né? Hã? Então vai chover, né? Eu até vi aqui... É, porque a minha mãe assistiu a live. Vou olhar aqui. Eu não sei se a minha internet está embaçada. Tá embaçada aí, então? A minha... Eu tive que embaçada aqui. Não. Tá tudo ok aí? Você tá vendo? Tô, tudo ok. Tá. Nonato Ferreira. A gente tá perguntando aqui alguma coisa, né? Boa noite. Essa rádio CBN Belém é do Grupo Liberal? Não, não é mais, né? A Rádio Liberal CBN... O Liberal CBN era do Grupo Liberal. Aí depois diz que eles fizeram o contrato, o Gini. E agora a CBN Belém é de uma... É a CBN Belém. Celso? BN Belém, no Grupo de Manaus, né? O pessoal de Manaus lá que tem realmente uma rede amazônica de rádio. Tem na Amazônia toda aí filial, né? Filiais da... da... da CBN. Mandar um abraço aqui pro Jair, Jaime Hassegawa tá acompanhando a gente, né? Kumbawa. Kumbawa? Não sei o que ele é Kumbawa, mas Kumbawa pra você também, Jaime Hassegawa, direto do Japão, acompanhando a gente. Quem mais? Olha aqui, o Catete também tá acompanhando, a esposa dele, que ele é a Catete, na audiência. Concordo com a afirmativa de que vocês recebem bem na rádio. Valeu, viu? O Catete tá confirmando aqui pra gente, né? O Catete é um grande amigo aí nosso também. vai entrar aí o Parque dos Igarapés, Catete. Eu vou entrar de férias, quero visitar aí o Parque dos Igarapés, levar o bebe pra tomar um banho de água gelada. Só pra ele tomar banho de água gelada. Eu não gosto de água gelada. Ou de água quente, de água gelada eu não gosto muito não. Tem uma mensagem aqui. Você leu ou eu leio? Pode ler. O Enderson Formigosa 2. Enderson Formigosa 2. Eu me sinto muito feliz quando o locutor fala meu nome no ar em qualquer rádio do Brasil. Certa ocasião de tanto ouvir em meu nome em minha emissora evangélica aqui de Belém mesmo, o padre da Igreja Central da Adventista... Pastor. Pastor, né? Sétimo dia. Foi São Sebastião da Boa Vista. Na época pediu para minha professora, que era da igreja também, pediu para me conhecer e eu fui. Eu fiquei surpreso. Mas é isso que eu falei. Todo mundo, né? Quando ouve o seu nome no rádio, é legal, é bacana. Eu gosto. Até eu que sou locutora. Até eu que sou locutora de rádio. Algumas vezes eu já dei entrevista para outras rádios. Aqui de Belém mesmo. E eu sempre me senti deslojeada. É, mas é legal. A gente conhece também vários entrevistados, né? Também entrevistados e ouvintes, né? Que acabam ficando amigos nossos e frequentando a rádio, né? E também por telefone e tudo mais, né? As pessoas acabam virando amigos nossos mesmo, né? É. De tanto contato, né? Através do e-mail, através do telefone. Agora, mais pelo WhatsApp também, né? As pessoas mandam um abraço pelo WhatsApp, pede música. A gente já tem contato melhor também com os entrevistados, que antes era uma dificuldade, tinha que passar pela assessoria, e tinha que ligar pelo telefone fixo. Agora não. Agora está até mais fácil. A gente consegue mandar um WhatsApp para o entrevistado, faz entrevista até por telefone, ao vivo, no Facebook, na rádio. Então, hoje em dia está bem mais fácil, né? Com esse período de pandemia, né? Que não podemos estar recebendo convidados na rádio, a gente até fez uma... Uma descoberta, na verdade, né? Uma descoberta nossa, que isso já existe há muito tempo. A gente pode fazer a nossa live com a pessoa de outro estado e entrevistar na rádio. Então, assim, a gente tem mais audiência, tem pessoas que podem assistir a gente. Então, isso para mim foi maravilhoso. Deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho, senão não vão me dar... Mande, para a sua mãe. Deixa eu mandar um abraço, senão não vão fazer mingau para mim, já vê, é mais tarde. Porque eu mandei o abraço para a minha mãe, eu esqueci de mandar um abraço para a Marina, também está vendo a gente lá no quarto. Marina. É, rapaz. É demais. Não, não é, né? O mingau de aveia, é? O mingau de aveia, tudo bem? É, é. É a minha mãe que faz. É. O mingau de aveia, né? Quando é que está o jogo do Remo? Está 2 a 0 ainda? Não sei quando está o jogo do Remo. Estou acompanhando, não. Estava 2 a 0. 2 a 0 para o Remo, não é? Estava. Estava, não é? É, estava, não é? E agora também, como, por exemplo, a Liberal agora está colocando também umas câmeras no estúdio, e as pessoas vão poder ver os locutores agora ao vivo, no momento que está saindo o programa no ar. É bem interessante também. As pessoas vão poder observar de dentro do estúdio, que, antigamente, era impensável isso. Agora, você acha que vai perder a magia do rádio? O que você acha? Não, não. Assim, perder a magia não vai, né? Mas vai deixar mais interessante. A gente espera que a gente não perca essa magia de saber como... Mas até porque, Celso, vou te falar. Com essas redes sociais hoje, que não tinha antes, as pessoas, elas sabem o nosso nome, elas vão digitar lá no Instagram, vão procurar quem é o Eida, quem é Celso, quem é K. É verdade. Então, não tem como. Olha, está 3 a 0 para o Remo. Então, não tem, não existe isso. Eu acho que é até melhor, porque as pessoas vão ver o que a gente está fazendo, sabe? Eu gosto. Quando eu via o programa aí em uma rádio, que eu não vou falar o nome, estava lá a imagem, era bem legal, eu achava muito bacana. Mas tem que ter cuidado, viu? Tem que ter cuidado para não fazer. Policiar, né? É. Policiar, né? Vai ser um Big Brother. O microfone fica bem. Dá para ouvir, mas tem câmeras que é só a imagem, né? Não tem problema da pessoa ficar conversando lá também, falando muita coisa. Justamente, para a pessoa poder ouvir a rádio, né? É. Mas é interessante isso, essa nova, esse novo, o rádio está se reinventando, com a internet, é para poder trazer mais ouvintes, né? Agora, a gente nota que, antigamente, os ouvintes ficavam muito tempo no rádio, né? Ficavam a manhã toda, ouvindo, esperando a música, tocar a música preferida dele, depois ficava a tarde toda, e a noite toda, né? Hoje em dia, com a internet, as pessoas, os ouvintes agora estão ouvindo por partes, né? Ah, só vou ligar, por exemplo, de manhã, que toca esse tipo de música de manhã na rádio. Ah, vou ligar, a partir das 10 horas, tem um programa com o Dorama Liberal, né? Vou ligar de tarde, que tem um programa do Marquinho. Vou ligar de tarde, entendeu? Então, e também na internet, né? Agora tem rádio, principalmente aí no sul e sudeste do estado, do Brasil, eles estão tirando, né? Pedaços do rádio, pedaços do programa e colocando na internet, né? Por exemplo, se fosse a gente colocasse, como eu coloco a minha participação no programa, no Facebook, né? Eles colocam no YouTube, colocam em vários lugares, né? Para as pessoas, se quiserem ouvir lá, o programa que perdeu, consegue ouvir novamente. Eu mesmo ouço muitos programas assim, né? Que eu perco e acabo ouvindo depois de novo, né? É, eu também, eu acho bem legal também, a facilidade, né? Tudo que é fácil, é bom, mas nem tanto. Mas não perco ainda essa magia de acompanhar o rádio, né? Porque a gente gosta de fazer o rádio, tem todo um diferencial. E a M, então, acho que fica mais próximo ao público. Agora, voltando a falar mais também dessa participação do ouvinte, eu fiquei muito feliz quando a gente conseguiu... Pode entrar, princesa. Fala, deixa eu falar. Fala. É uma linda. Imagina que entrar na live. Você está vendo lá? Aham. Só que agora eu estou percoando, percoando, e não estou achando. Olha o que ela... Eu vou explicar para você. Ela está procurando a live e não está achando no Facebook. É no Facebook, princesa. Pede para ela se botar no Facebook para você ver lá. Mas você está marcando. está marcado o teu nome e está marcado o meu. Eu estou aqui no Facebook. Agora vai virar uma briga aqui. Ela sabe colocar no teu Facebook. Está marcado lá. Está errado, então. Mãe, procure para ela. Está, Marina, vem. Rapidinho lá. Vai ficar gravado. Ela se perdeu. Ela estava assistindo a live, mas disse que não achou mais. Entendeu. Não entendi. Ah, está tímido. Não entendi. Eles vão achar. Veio toda triste aqui. Mas, então, eu estava falando sobre a participação do ouvinte. Mês passado, eu não sei se foi mês passado ou retrasado, que a gente recebeu mensagem de uma moradora de Quaraci reclamando da falta de água. E ela mandou essa mensagem falando da falta de água. E a gente falou no app. Foram lá no mesmo dia que a gente falou. claro que não foi no mesmo horário, mas passou um pouquinho, foram lá, resolveram. Aí, depois, uma outra moradora mandou uma mensagem reclamando do atendimento na UPA, lá da Augusto Montenegro. A gente falou sobre isso. Na verdade, a gente falou, mas antes da gente falar, ela já tinha reclamado com a direção da UPA falando que ia anunciar na rádio o que estava acontecendo. E, imediatamente, eles foram resolver o problema dela. Então, tipo assim, eu fiquei com isso, eu fiquei tão feliz. Vou ser bem sincera contigo, Celso, e com todos os nossos internautas. Naquele dia, nada do que eu fiz em casa, no trabalho, na rua, nada superou a felicidade de ter ajudado essa ouvinte. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça o tempo inteiro. Que legal, eu consegui, né? Eu, Celso, a rádio conseguiu levar esse recado para ajudar essas pessoas. Porque, como a gente não tem o telefone fixo e está com problema, Então, vou acabar. Travou? O fixo está com problema, né? Vários problemas. E, acaba que a gente não tem um contato muito com os ouvintes, né? Que estão ouvindo a rádio, né? E a gente não tem esse feedback. É importante a gente ter o feedback dos ouvintes para saber quem está acompanhando, quem está acompanhando a gente, de qual bairro, né? Se é homem, se é mulher, quem é que está acompanhando, criança, jovem, adulto. A gente tem uma ideia realmente de como é o público da rádio, né? Como é que está o público da rádio. Mas, a gente nota realmente que tem que muita gente acompanhando, né? Pela internet, principalmente, né? Também pela internet, pelo... E outra coisa que eu acho muito bacana é que... A Marina hoje está falante, tá? Voltou aqui. Enfim, outra coisa que eu achei... Oi, princesa. A minha voz se perdeu lá no Facebook e não achou a nossa live, né? Manda lá procurar no Celso Freire. Escreve lá, Celso Freire. Vai lá. Pronto. Então, e quanto mais as pessoas mandam mensagem falando que é de longe, seja qual for o lugar, quanto mais de longe, parece que dá, assim, uma sensação melhor, sabe? De gratidão mesmo. Olha aquela pessoa que está ouvindo a gente lá no Japão, está ouvindo a gente lá em São Paulo, lá, sabe? Isso é muito legal de saber, né? É, bem legal. Vou dar um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando a gente aqui. A Adriana Teixeira, a Zenayde... Ah, a Zenayde, a dona Zenayde apareceu aqui. A dona Zenayde... Eu acho que não está agora, não. É, ela... Pelo menos ela curtiu aqui. Foi naquela hora? Ela não entrou ainda, mas ela curtiu. Ei, Celso, Celso, lá em cima tem a numeração das pessoas, clica lá, lá em cima, naquele numerozinho, aí você vê quem está também, quem entrou. Lá em cima, lá em cima do... tem um olhinho assim, vem pertinho na sua cabeça, do lado do ao vivo. Ah, tá. Aí quem é que está? Deixa eu ver aqui. Não está aparecendo. Não, não está aparecendo aqui, porque acabou abrindo tudo aqui. Enfim, mas deixa eu ver aqui quem curtiu aqui a página, né? O pessoal que curtiu, de qualquer forma, viu, né? Pelo menos uma parte. Deixa eu ver aqui. Juan Brito, Clério Menda, o Jânio, o Enzo, o José Falun, Francisco Salles, César Magalhães, o Silvio Malato, o Igor Souza, o Renato Ferreira, já falamos, e a Adriana Teixeira, são as que estão participando e curtiram, interagiram com a gente aqui, né? Então eu fiz. Sim, querida. Eu achei muito a graça, Sérgio. Hã? Ela conseguiu? Não, não. Ela foi pegar o celular para eu achar lá. Trouxe o celular aqui para eu achar, quer ver? Daqui. Ela não quer ficar aqui perto para não aparecer. Ela está aqui no bate-papo, gente. Vai falando aí, Sérgio, que eu estou procurando aqui. Pois é. Então essa questão da proximidade com o ouvinte é bem legal também porque eles acabam tendo esse porta-voz, né? E até também os entrevistados, né? A gente tem pessoas aí que acabam tendo um contato maior com os radialistas e locutores de várias rádios e eles conseguem divulgar melhor também o trabalho, né? Do próprio... Ah, achou. Eu achei. É, olha aí. Legal. Aí você vai lá com a vovó. A sua mãe está por aqui. Alô, Sorama. A sua mãe está por aqui. Você vai lá e fecha a porta, Tia. Fecha a porta, Madrinha. Obrigada. A sua mãe está aqui. Ela também está tomando conta no TikTok, a sua mãe. Ah, é verdade. Mas eu ia falar para ela isso porque como como ela dança muito bem ela ia fazer um show no TikTok então ela conseguiu e dá bem. É, ela está no TikTok ela acompanha lá dança que é uma beleza. Ela é um garotinho. Você quem é um garotinho? Não sei se é sobrinho, se é filho dela. Sorama diz aí quem é um garotinho. Sim, então é bem legal também a aproximação através da internet aproximou também das assessoras de imprensa dos entrevistados dos ouvintes então foi muito mais fácil interagir. E o rádio é bom porque o rádio está sobrevivendo porque aquela mesma história de sempre o rádio vai acabar ou não vai acabar. Então o que que tu achas na verdade que o rádio pode acabar? Eu acho que não acho que não até porque o rádio está se reinventando acho que esse é o as pessoas gostam de ouvir música mesmo baixando na internet elas acabam ouvindo o rádio né possivelmente porque elas gostam de ouvir o nome delas e gostam de interagir com o locutor tem que ter alguém para falar para o rádio também não é só apresentar música né tem também você dar informação né tá também vamos dizer assim você prestar serviço prestação de serviço tem tudo isso e você só ouvindo música através do Spotify por exemplo eu tenho é a mesma coisa que você ouvir rádio né um exemplo do nosso tema de hoje que é a participação do ouvinte com o radialista com a rádio e eu falei várias vezes que as pessoas gostam de ouvir o seu nome no rádio em uma live em participação da televisão as pessoas gostam tanto disso que desde cedo as pessoas gostam o exemplo eu acabei de dar para vocês né a minha sobrinha veio aqui manda um abraço para mim um abraço minha sobrinha Marina sabe então assim as pessoas elas gostam de ouvir gostam desse carinha acho que isso é muito legal eu gosto também olha aqui outro exemplo é outro exemplo Maurício Farias meu tio lá no interior de Bragança é tá vendo a gente aqui pela live é Surama tem o Brasil inteiro né tenho rapaz eu não tenho nos Estados Unidos eu tô esperando aparecer alguém pra poder me levar olha só a Surama o garotinho eu conheci no shopping Rio Tapajós em Santarém ele pediu pra fazer um vídeo para o Tik Tok na Praça da Alimentação e eu atendi o pedido dele muito bem parabéns é ela fez uns três vídeos com ele a Surama dança muito pois é mas eu também cheguei a atender o telefone na rádio teve uma época que eu atendi o telefone e aí como foi essa emoção e é legal porque como eles conheciam também por nome aí eles não acreditavam que era gente que estava atendendo o telefone aí queriam ficar conversando tudo mais né mas é bem legal quando eles reconheciam a tua voz já conheci teve 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 gente que reconheciam a minha voz essa voz eu conheço mas eu não estou lembrada da onde aí foi o que adivinhou é mas é mas é bem legal assim assim de coisas ruins assim eu não lembro não você lembra de alguma coisa assim que alguém falou alguma coisa alguém claro claro um dia desse inclusive né eu recebi uma mensagem no message aqui no facebook de uma senhora não estou lembrada o nome agora né uma professora ela falou super educada mas falou que não concordava com opiniões minhas sobre uma opinião minha na verdade sobre a volta às aulas na verdade eu não lembro o que eu falei até porque a mensagem eu li muitos dias depois mas ela falou que não concorda com a minha opinião que houve o programa só por conta do Celso Freire que é um homem sensato que não sei o que aí eu peguei né eu não ia responder só que ela mandou três mensagens seguidas e aí eu respondi eu falei agradecer pela audiência que ela tem nos dado sempre que sempre vai existir uma pessoa que não gosta uma pessoa que gosta uma pessoa que concorda uma pessoa que é isso todo mundo se todo mundo concordasse com a opinião de todo mundo não tinha presidente não tinha nada no mundo então eu agradeci a audiência dela e disse que se ela quiser continuar ouvindo o programa será muito bem-vinda se quiser participar mas é a minha opinião e tem que ser respeitada assim como eu respeitei a opinião dela foi isso mas geralmente a gente quase concorda em várias opiniões de cada as vezes as vezes algumas vezes não mas a maioria das vezes tem quase a mesma opinião vou dar um abraço aqui para o Wesley Wesley Costa Rabelo Wesley ele é locutor da Metropolitana acompanhando a gente aqui sempre também grande garoto um abraço a você também da TV como é que é a nome da TV do Vlad? TV Capital não é? TV Capital Wesley acho que está na TV também não é Wesley? na TV Capital exatamente Metropolitana FM e da TV Capital acompanhando a gente aqui também Wesley aquele abraço a você então eu geralmente também recebo assim algumas não tantas críticas assim mas depende muito do ponto de vista do que você está falando mas é aquela história o ouvinte não tem que respeitar também ele pode dar a opinião dele e a gente pode dar a nossa opinião também não quer dizer que seja verdade também não quer dizer que você vai o ouvinte vai catar tudo que o locutor está falando eu acho assim o pessoal fala que comunicação os meios de comunicação tem o poder tem o poder de influenciar as pessoas tem poder mas agora hoje em dia através das redes sociais as pessoas tem muito mais tem condições de buscar mais informações em vários lugares não deixar se influenciar como locutor apresentador comunicador através de opinião de cada um cada um tem a sua opinião e pode buscar informações melhores não tem esse negócio de o cara é formador de opinião acho que não existe mais isso antigamente até que existia mas hoje em dia acho que o comunicador não é mais formador de opinião não as pessoas tem opinião própria as pessoas estão buscando informações em vários lugares em várias redes sociais tem vários meios de comunicação para as pessoas buscarem informações e nós não somos mais informadores de opinião não já passou já foi o tempo de eu ser informador de opinião as pessoas não aceitam mais o que as pessoas falam os locutores falam é é por isso que sempre quando a gente fala no programa a gente antes de falar algum assunto a gente sempre frisa essa é a minha opinião é o que eu acho e pronto agora vai da pessoa concordar ou não eu acho isso normal a pessoa não não me ofendeu nem nada não me deixou triste até porque como eu falei se todo mundo concordasse com todo mundo não sei nem que país que a gente ia viver o Marcelo Assis mandou uma mensagem aqui uma dica para receber muitos telefonemas dos ouvintes sortear um prêmio boa boa parte eu gostei desse comentário porque a gente nem falou muito disso aqui na live em relação a sorteio é muito legal o ouvinte quando ganha um prêmio numa rádio ele vai ele quer buscar no mesmo dia para conhecer a rádio que ele ouve conhecer o locutor isso é muito bacana eu gosto muito e eu sempre recebo com maior carinho em todos os vídeos e você Celso? mas é legal isso aí por exemplo quando a gente quer saber realmente se tem alguém ouvindo a gente na rádio é só sortear algum prêmio só tem um prêmio você vê parece gente de tudo que é lugar impressionante as pessoas se você sortear qualquer coisa lá sempre aparece gente para ligar para mandar um zap para fazer alguma coisa coloca meu nome aí que eu quero ganhar que seja aí um bom dia vamos sortear um bom dia da UL aí a pessoa vai só vão e liga bota meu nome aí se tiver prêmio realmente acho que é isso o ouvinte tem que ter acho que a rádio tem que dar prêmio tem que dar camisa boné tem que ter alguma coisa da rádio para os ouvintes os ouvintes gostam de usar essas coisas da rádio brindes e tudo mais eu acho que se tivesse prêmios todo dia é interessante teve uma época que tinha muito sorteio de CD CD e DVD mas agora hoje em dia ninguém quer mais CD e DVD as pessoas usam pendrive quando nós tínhamos um programa que era apresentado na rádio e também no site eu ficava encaminhada dessa parte do sorteio de procurar lojas para sortear coisas e tudo mais e era um evento sabe tinha o momento certo de apresentar os prêmios as pessoas ganhavam tudo certinho separado no outro dia a pessoa ia receber tinha que bater foto para postar sabe então era muito legal era trabalhoso mas no final a gente sempre ficava feliz quando aquela pessoa ia buscar o presente agradecer na rádio sabe apostar muito bacana é legal também quando o ouvinte manda presente também né muito presente muito bom quando a gente recebe o carinho do ouvinte assim um mimo um presente é muito bom é eu quando comecei no programa com o Santino e com o Costa e com a Donai que a gente estava na rádio eu fui repórter eu fui repórter da rádio mas eu fazia também entregas de presente por exemplo uma eu tenho uma foto que eu tirei eu entregava com o repórter de expresso um buquê de flores para os ouvintes do Costa Fili o Costa Fili sorteava aí eu fui levar uma vez na casa de uma senhora que ganhou ela ficou muito alegre e é legal que a gente entra na casa toma café come bolo faz de tudo eles oferecem tudo pra gente eu já recebi muitos convites desses sabe de ir assim conhecer a casa conhecer o restaurante e tudo mais eu não não vou mentir tá eu nunca fui porque assim pois é assim não é que eu não queira ir é que as vezes a pessoa convida a gente não tá num horário num dia que não dá pra ir entendeu então assim tinha que marcar é eu tenho muito isso sabia Celso da pessoa convidar a gente pra alguma coisa e eu acabar não indo por ser sim por achar que eu sou simpático não não vou incomodar mas a pessoa quer que a gente vá sabe isso é bem legal eu também as vezes eu também não eu não aceito muito assim também pra disso as vezes a pessoa também quer ser simpática em convidar a gente né e acaba que só se insistir muito né passa lá você não foi lá eu comei uma pizza sentar né como por exemplo o catete já não convidou a esposa dele vai lá no parque do garapé eu tô devendo uma pizza mas eu não tô devendo uma pizza uma visita pra comer uma pizza na pizzaria de um ouvinte lá do Tenoné há muito tempo e eu sempre marcava pra isso que eu não queria ir sozinha aí não tinha com quem ir na época até hoje eu não fui lá é complicado né o que mais tem gente acompanhando a gente aqui né o Anderson tá falando aqui o que eu conheci a rádio no tempo o AM de Belém eu já vejo sorteio de um livro e aí no programa pela parte da manhã os ouvintes eles gostam né de ir até a rádio né acompanhar ver os locutores falando na hora né olha a Surama posso ir conhecer a Rádio Liberal Surama infelizmente agora não né nós não estamos recebendo convidados não está entrando na rádio pessoas de fora só o funcionário mesmo mas aí vai passar a gente tá esperando aí mais uns dois três meses ou um sei lá pra poder aí eu te falo pra você ir lá com a gente é exatamente ainda não tá recebendo ninguém lá né aqui o Marcelo disse outro momento bom de receber mensagens ligações é quando um artista está ao vivo no estúdio sendo entrevistado é também interessante né as pessoas ligam muito né quando tem é e principalmente quando for algum artista muito famoso eles vão lá pra rádio mesmo né ficar lá fora esperando o artista sair você lembra na Braja Guia tinha muito né na Braja Guia nossa gente era impressionante eu me sentia assim sabe sem saber o que fazer porque o ouvinte né o fã do artista ele fica vendo nas redes sociais onde o a pessoa vai o artista vai né é o artista vai aí o artista vai na rádio e lá na Braja Guia era de vidro né era um estúdio panorâmico então dava pra ver tudo que tava todo mundo que tava lá no estúdio as pessoas ficavam lá fora vendo as pessoas iam pra lá pra ver o artista era impressionante muito bacana é eu acho assim tem que ter realmente o rádio né o o ocultor o comunicador tem que dar uma atenção melhor pro ouvinte tem que dar uma atenção maior né sortear prêmios falar o nome do ouvinte atender pedidos de música acho que sem o ouvinte não vai não existir rádio né não existiria rádio né o rádio ele está no ar com o ouvinte né ficar fazendo rádio pra quem né então tem que atender o ouvinte eu acho que as rádios uma dica né que a gente sempre dá pra rádio ter um um atendimento melhor pro ouvinte né não deixar o ouvinte ficar ligando o tempo todo sem sem atender né e uma das coisas uma das coisas que me estimou bastante atenção Celso é que depois que a rádio AM teve essa mudança né nós tivemos essa essa redução aí de programas não temos mais todos os programas que nós tínhamos né temos só dois programas e o resto na verdade três programas e o resto musical isso me deu muito medo de não ter ouvinte de os ouvintes não ouvirem a rádio é verdade é o que eu vou fazer ali né enquanto a gente tá preparando uma novidade a gente tem que entrar no ar todos os dias e não entendeu as pessoas mandam mensagens pra gente as pessoas ligam as pessoas querem ouvir o seu nome não só aqui em Belém mas em todo o estado todo o Brasil enfim isso é muito bacana eu fiquei surpresa e a gente tem informação também as pessoas gostam de ter informação né ouvir música enquanto tá em casa a maioria ouve rádio em casa né ou no trabalho né de manhã cedo no carro indo pro trabalho e à noite voltando né mas geralmente as pessoas gostam de ter informação informação né notícias do que está acontecendo né depois vai ter mais outras informações na televisão no jornal e o rádio é de entretenimento música né tocando aquela música nova que tá saindo ou também música mais antiga que as pessoas gostam né e informação entretenimento né é o que o rádio tem que ser né mandar abraço pros ouvintes as pessoas gostam realmente então acho que o rádio apesar de ser vamos dizer assim isso é uma fórmula antiga ainda vale muito pra hoje em dia né e eu vejo que muitas rádios não não tem muito essa característica né e aí acaba perdendo ouvintes né por causa disso e a gente é verdade né e a gente tenta fazer uma mistura bem legal né na AM principalmente com música esporte formação entretenimento facebook instagram a gente faz lives e tudo mais né pra pegar ouvintes de vários lugares né é é porque assim querendo ou não a gente a gente trabalha na rádio há muito tempo mas ainda tem gente que não sabe né então que segue a gente mas não sabe que tem o programa que apresenta um programa então é bom a gente sempre tá migrando as redes sociais com a rádio é tem o site o radiosnet né radios.com que eles sempre estão vendo as estatísticas de ouvintes e tudo mais né e a gente viu que a AM ela deu uma subida muito grande né a Liberal AM ela vem mantendo a ponta junto com as outras três as três grandes né vem mantendo bem a ponta né Clube Liberal e Marajoara mas a gente com uma programação que já estava pra sair do ar né a Liberal AM que já estava pra sair do ar conseguiu né chegar aí na vice-liderança né então tá bem legal né gostei bastante a gente está com olha por exemplo no mês de julho a gente teve o L da Farias mas quase 16 mil ouvintes na internet pela internet olha então só só pela internet né o Marcelo Assis são os programas esportivos que mais recebem participação do público não eu acredito que nem que não né depende depende muito da da emissora né porque tem emissora que prioriza mais o esporte né tem tem emissora que prioriza o jornalismo né mais o jornalismo aqui em Belém é um pouco mais diferente a situação né aqui no Pará o pessoal muito dividido né então só aqui em Belém até conversando com o Guilherme Guerreiro sobre isso a gente estava fazendo uma palestra na UFPA a gente estava com o Guilherme Guerreiro da Clube a gente estava falando justamente sobre isso né só que em Belém a gente dá uma importância tem que dar realmente uma importância muito grande para o futebol o Reino Parçambu né por exemplo o programa de esporte é o único local que um programa de esporte dura uma hora o Reino Parçambu entendeu só o Reino Parçambu né em lugar nenhum do Brasil acho que até do mundo não tem um programa de esporte que fale só de dois clubes né que fale assim tanto tempo de dois clubes né e se não falar os ouvintes reclamam realmente né então é complicado né mas tem ouvintes para tudo tem gente que não gosta de esporte né tem gente que ouve a rádio mas acaba que não gosta de ouvir de ver futebol de ouvir futebol no rádio fica procurando outra coisa e não tem né e tem que ter opção tem que ter opção para tudo né acho que no rádio você tem opção para tudo né não só esporte mas tem música né informação acho que é por aí mas o esporte ele realmente ele tem aqui em Belém principalmente né ele puxa muito a audiência né é verdade é verdade o que mais que tem aqui tem mais perguntas tem mais perguntas eu vi uma pergunta entrando aqui chegar Denise Macião entrou aqui com a gente a Denise está no está na CBN né a Denise está na CBN Marcelo já fez a pergunta aqui pra gente né tem outra pergunta aqui o nosso já falou também o Charlão Camacho então é isso né já deu uma hora de programa de programa de live né já já né então a nossa aproveitar deixa aproveitar que a gente vem da gente fala deixa aproveitar que tem gente vendo a gente convidar mais uma vez reforçar o convite segunda a sexta-feira na Rádio Liberal AM 900 ou pelo site o liberal.com também no aplicativo que é grátis Liberal Rádios a gente apresentar o programa Panorama Liberal tá gente 10 horas da manhã até o meio dia o Celso Freire entra comigo com informações quentinhas né esse aí né essa frase assim é bem conhecida né informações quentinhas pro ouvinte ficar muito bem atualizado as músicas atuais a gente ouve também lá com a programação feita pelo Lino Bentes e informações do futebol informações atuais de tudo que tá acontecendo no futebol segunda a sexta-feira 10 horas na Rádio Liberal e transmissão pelo Facebook e também pelo Instagram às vezes quando o Edda tá com vontade e tal é porque o Celso é uma coisa que eu descobri uma coisa que eu descobri com o tempo né eu achava que eu tinha dom pra mexer com rede social por eu trabalhar na rádio mas uma coisa não tem nada a ver com a outra não tem nada eu trabalho na Rádio Liberal há 10 anos e em rádio eu trabalho há 12 anos eu não consigo ser tão espontânea tão leve na rede social né já tentei já abri meu Instagram pra pra fazer essas divulgações né ser blogueira como as pessoas falam hoje em dia mas eu não me sinto bem eu não consigo não é uma não é minha praia então quando tem dias que eu gosto eu faço uma live ou outra muito difícil essa live aqui de quarta-feira eu faço o Celso pra ele sabe a gente faz porque eu na verdade eu né porque a gente fala de rádio mas vai pra falar de outra coisa assim já não ia ficar muito confortável então eu acho que não tem muito a ver assim tem ou você acha que tem Celso não eu acho que são duas coisas diferentes né a rede social e o rádio o rádio agora é que ele tá se enturmando um dia assim com a rede social né com a internet o locutor o jornalista o apresentador ele tá se adaptando à internet né se adaptando às redes sociais mas acho que é por aí você vai se adaptar você vai ter que se adaptar também né vai chegar um dia que você vai ter que se adaptar de uma forma ou de outra não mas eu tô falando vai conseguir acho que você vai vai acabar conseguindo é questão de tempo mas eu tô falando em relação em relação a viver disso entendeu viver de rede social trabalhar na rede social se manter através de conteúdos na rede social é uma coisa que eu ainda tenho que tenho que preparar muito tem gente que é normal acorda já tá fazendo trabalhos pelas redes sociais e eu não o meu negócio é rádio rádio deixa eu abraçar aqui a minha vizinha Jamile Reis ela tá aqui do lado aqui na porta porta a porta de casa tá vendo a gente entrou aqui na live Celso vamos dormir eu vou ver o jogo agora né pra passar o jogo é hoje o jogo do Corinthians né com Palmeiras né começou né não começou vou tomar um mingau de aveia o Ivan tá mandando o Ivan tá mandando um abraço pra você fala o Ivan 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 quem mais tá por aqui só pra gente terminar é Lelê Duarte o Reginaldo Barros olha curtiu aqui olha não não meu tio hoje ele tava trabalhando lá no jogo do Águia né Águia e Bragantino não deu pra ninguém esse jogo né o Bragantino venceu o Bragantino venceu mas não conseguiu se classificar né o Águia de Marabá nem entrou no jogo na verdade acho que ele foi dormir lá no Baenão embaixo de um sol escaldante mas é isso quem mais tá por aqui Jaime Rassegal eu já falei o Juan Brito César Magalhães Francisco Salles Conceição Maciel também curtiu a gente aqui Alisiane Garcia Lelê Duarte Reginaldo Barros Milton Souza Maurício Farias o Charlan Camacho Zenaide Farias a sua mãezinha Jaqueline Santos Marajá Marabá 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 Marabó 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 Adriana Teixeira Cecília Sampaio Anderson Fumigosa aquele abraço Marabó Ferreira também participou com a gente Valmeiro Costa Clério Meira participou com a gente Luiz Carlos Trindade e o Seu Malado hoje tem bastante gente participando com a gente é isso né vai libertando a gente volta na próxima semana se tudo der certo a gente marca durante a semana se vai ter ou não mas amanhã é precisamos ver o tempo amanhã 10 horas na Rádio Liberal tá Celso boa noite pra você boa noite a todos que participaram ficaram com a gente mais uma quarta-feira maravilhosa e agora vamos descansar amanhã tem mais tchau é verdade descanse a voz tchau lembrando que amanhã ainda tem uma live aqui no aqui pelo meu face e pelo face do do Cacepa tá Cacepa que é o Kenia Clube do Estado do Pará amanhã vamos falar sobre Chips eu vou mediar uma live do Kenia Clube do Estado do Pará amanhã 8 horas da noite um abraço a todos Tchau Tchau